Galera, o pessoal jogando um golfe aqui, brincando de golfe, eu vim com a minha moto aqui, mas será que eu vim jogar golfe? Acho que não, né? Ali, olha, vamos futebol com os amigos. Olha os campinhos, vamos transformar, aí o outro ali, os caras estão jogando, esse aqui está vazio, os caras falaram para mim, ô Lucas, chega a 4h30, cheguei a 4h40, cadê os caras? Nada, vai começar às 5h, né galera? E os caras nada, enquanto isso eu vou aqui, boiando, tomar minha água, colocar minha chuteira e vem comigo. Sem ir mais caro. Sem ir mais caro. Olha lá galera, olha os campos aqui, formando, entendeu? Nossos amigos aí, do Vietnã, veio da guerra para cá, zoeira. Não é português? Macaco. Macaco. Macaco, macaco. Conri. Conri. Vietnã fala conri. Conri. Conri, macaco. Vietnã fala conchó. Mai la condo. Conchó. Os caras estão se xingando aqui, né galera? E olha, a chateira do menino. Olha os gordos chegaram. Olha o tamanho da banho. E aí Maradona? E aí Pelé? Você está aí? Não mano, é Lucas, tem que falar Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Tá gravando? É. Beijo mãe. Minha mãe não sabe que... Tem que ser Lucas aqui. Valeu, valeu. Aí galera, chegou a... É bailarina do Faustão. Seu Diogo. Olha os moleques se preparando ali ó. Brasil versus o Vietnã. Medo, hein? Hum, Argentina ali ó. Olha lá galera, vamos entrar no campo. Olha os caras aqui. Olha o baguinho não se preparando. Ô, como que é? Será que entra? Olha lá, olha lá. Os caras aquecendo. Mas aqui é nem mais, tá ligado né? Que é Brasil né moleque. Os caras não aguentam com nós. Os Vietnã não aguentam. Que nada escoe pra caramba mano. Ih, é ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Não sabe nem jogar. Toca aí, toca aí. Olha a habilidade gente, olha. Vixi. Que é bom demais fi. Vou jogar muito. Olha a gordura. Olha o placar. O carro vai no placar. Você tá passando vídeo com a cara? Não. Calma que aqui é youtuber, tá ligado né? Fica quietinho porque você manja é de trabalhar. Quem manja aqui os vídeos é nós. Vai trabalhar, vai trabalhar. Aí galera, primeiro eu vou ficar onde? Desse lado aqui? Não, vou voltar, relaxa. Aqui é os brasileiros contra os brasileiros primeiro. Pra aquecer. Os Vietnã vai só assistir. Porque a gente vai mostrar nosso futebol. Olha lá, ó. Badalinha do Faustão ali, meu time. Seu Diogo. Vários caras aí e vai dar merda. Vamos perder, mas vamos tentar. Vamos, vamos, vamos time. Vamo, vamo time. Vamo, vamo time. Vamo, vamo. Ó, cadê, cadê os caras? Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo time, vamo. Ó. Pode vim, ó. Ah, tá bom. Vim, 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 vim. Ah, moleque. Ai galera, perdemos. Os caras não correm. Tá parado. Aí é Brasil contra o Vietnã. Mas o time B, né? O Brasil. O time A era o nosso, perdendo. Ei Lucas. Eu sei já. Melhor em campo até agora. Aham. Só banheiro aquele. Ficar parado esperando a bola. Ah, tá bom time. É isso aí. Vamo ver se... Próxima dá pra ganhar. Vamo, vamo ver se os caras é bom no Vietnã. Caralho. Caralho. Tem medo da bola? Caralho. Ferrou, já era. Vamo embora galera. Não dá pra ganhar desses caras não. Ele tropeçou no seu pé e pé de fora. Vai cabelo. Mostra a sua habilidade, vai. Vai. Vamo, vamo cabelo. Vamo, vamo. Quero ver. Ele tá ficando aqui. Vamo, vamo. Nós tá mostrando pra sua mãe aqui fazendo uma live ao vivo com seu celular. Com seu celular. Com seu celular ainda. Com seu celular ainda, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É nóis galera. Vem lá. Ele tá filmando e já começou a... Vem comigo galera. Olha lá o cabelo jogando lá ó. Vem comigo. Vem comigo. Depois você põe lá no mundo os burros. Vai cabelo. Dá aquele pique. Mostra aqui pra câmera um tchauzinho. Aí, fala aí. Vem comigo galera. Ele joga muito. Vai acabar live ao vivo no seu celular aqui. Os caras tudo obesos. Isso e sair. Vamo, vamo. Aí o que tá... O que tá magro não corre. O que tá magro não corre, porra. O que tá magro não corre, porra. O que é magro não corre, porra. Ó, 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 ó. Foi sozinho. Vai dribar os quatro. Ah! Fala galera. Três... Três horas de jogo. Olha lá os caras jogando. Falta mais uma horinha aqui. Eu tô morto. Não aguento mais. Tá machuquinho né galera. Várias raças, várias raças. Várias raças. O Lucas aqui ó. Argentina. Londrina. Londrina, Argentina. Tubarão, caralho. Vários rolê aí mano. Vietnã, brasileiro e japonês jogando. É, tudo misturado né galera. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vietnã. Berê. Para de dar os caras que ele vai te bater. Olha lá, olha lá. Vamos ver se o cara é bom. Não é nada. Vai Faustão. Aquele ali ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou ampliar. A balerinha do Faustão galera. Só balança aqui ó. Só balança. Não joga nada. Tomara que ele não veja ela. Não joga nada. É, só porque você falou salvou tudo. Fica em casa galera. Morto, 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 morto. Jogamos só duas horas só né galera. Três não dava né. E mano. Os saldos jogou. Os saldos. A perninha que doendo né galera. Mas. Tá aí. Tudo bem. Falar japonês. Tudo bem. Vamos tomar banho. Porque amanhã tem que trabalhar né. Vamos comer. E ficamos assim galera. É só sair só. Ficamos assim. Ah não esquece de. Curtir. Não. Não. Ficou. Ficou. Ficou.